Olá pessoal, tudo bem? Continuando, Biologia, segunda série, Agenda 11. Vamos lá? Primeiro exercício. A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos, como forma de obtenção de alimento. Para a realização deste processo, vários fatores são necessários, com um pigmento de cor verde denominado A. Carotenoide. B. Clorofila. C. Flavonoide. B. Xantofila. Alternativa correta, alternativa B. Clorofila. Clorofila é o pigmento verde, que faz com que os vegetais autótrofos ou autotróficos realizem a fotossíntese. Ok? Próximo exercício, pessoal. Vamos lá, dá mais um pouquinho aí. 2. A fotossíntese libera para a atmosfera. A. Oxigênio oriundo da água. B. Oxigênio proveniente do gás carbônico. C. O gás carbônico proveniente da respiração. D. O vapor d'água absorvido pela raiz. Esse exercício vai ter como alternativa, alternativa A. Oxigênio oriundo da água. Lembrando que a equação da fotossíntese, o vegetal pega água, sais minerais e o gás carbônico, na presença da luz solar e a clorofila, transforma em glicose e oxigênio. Ok, pessoal? Bons estudos e até!